E aí pessoal, olha só o que eu peguei aqui, então ainda é longa, não cabe nem o meu dedo na boca dela pra mim, tira lá então, tira aí, vai, dá longa aí, espelho, mamilho, dá a gaema aí, é, e foi, solta né, e aí as linhas estão sem mexendo, e aí, eu vou pra casa agora, e aí pessoal, peguei mais uma, que que é isso aí, uma carga pequena aí ó, e aí 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 e aí